No segundo jogo da categoria Master, a equipe Liderança enfrentou a equipe Construmental. O primeiro gol da partida veio aos 13 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, quando o atleta Efraim Hernani marca a favor da equipe Construmental. O jogo permaneceu bem disputado e apenas aos 45 minutos e 16 segundos do segundo tempo, o atleta José Wellington empata a partida. Final de jogo, Liderança 1, Construmental 1. Eu acho que estreia é sempre complicado, a gente entrou um pouco meio que desligado, mas soubemos trabalhar a bola no segundo tempo, conversamos bem, e o pessoal foi tocando, acertando, acertando, tivemos chance de empatar, empatamos, virar, infelizmente não fizemos, mas foi uma boa partida para ser o primeiro jogo da turma. A nossa equipe está começando agora, é a primeira vez que eu jogo com os guris, então o campeonato é curto, tivemos um vacilo no finalzinho, mas graças a Deus saímos com o empate, agora é procurar consertar o erro que nós tivemos nesse jogo, no próximo jogo, isso é a vitória e a classificação.